canal Outra Liga, pra quem tava com saudade de futebol da Armênia que já teve muito aqui finalmente uma chance de falar do Ararat, poxa o time aí de Erevan que é de Erevan mesmo né Léo, não tô falando besteira de Erevan que pô, tá sempre aí no topo um time super novo e que como um canal pouco enviesado sem querer mas um ex-ponte né Léo, me conta um pouco disso cara, muito feliz por estar falando contigo eu acompanho o canal já faz um tempo e é muito feliz assim por esse bate-papo e como você bem disse um clube novo né, o Ararat Ararat Armênia e cara, tô muito feliz né a gente tá fazendo um trabalho bem legal e como você bem disse também eu sou um ex-ponte lá da macaca véia de Campino é o que eu falo todo mundo já passou pelo Guarani ou pela ponte se não passou eu falo, vai passar porque passa muito tempo exatamente é um negócio maluco exatamente é muita gente eu fiquei bastante tempo né que eu fiz minha baixa toda na ponte e cara assim por ano é muito jogador que passa é muito jogador mesmo a gente até brinca lá eu lembro quando eu joguei lá cara, a gente até brinca cara, como passa jogador aqui chega a 10 do nada sai 10 assim por temporada passam 60 jogadores é bem é bem louco é, não é no principal já tem um monte da base você nem tem ideia né um outro maluco absurdo exatamente mas você é de onde aqui no Brasil? eu sou do Paraná uma cidade do interior chama-se Chateaubriand cidade próxima de Cascavel lá não sei se você conhece aquela região terra do Futsal lá perto do Paraguai é assim né exatamente eu sou de toda aquela região e eu cheguei na ponte através de uma peneira que teve em Assis mesmo lá há bastante tempo acho que foi em 2012 ou 2013 acho que foi em 2012 se eu não me engano que teve uma peneira lá que um oleiro da ponte foi lá fazer a peneira e eu acabei passando graças a Deus e no ano seguinte eu já cheguei já entrei na base da ponte fiquei lá durante 7 anos é difícil com o caramba ficar em base durante muito tempo ainda mais um clube que gira tanto assim enfim teve muita mudança de gestão também então teve um pouco exatamente a ponte é muito política como você bem falou você conhece bem então é bem político lá e troca assim por ano troca diretor de base troca coordenador e assim é bem estável você não sabe se você vai continuar cada ano você vive o ano né o que a gente costuma dizer às vezes nem o ano você se sente bem você começa os treinos durante o ano e fala caramba não sei se eu termino o ano aqui na ponte é bem desse jeito mas graças a Deus eu fiz uma base bastante sólida lá consegui jogar alguns jogos no profissional também foi um clube que me ajudou bastante você chegou a trabalhar com o Zago ou não? eu cara quando eu subi para o Sub-20 foi o ano que ele saiu foi do mesmo ano quando ele fez a convocação para a última taça São Paulo que ele estava lá e foi o ano que eu fui campeão lá na ponte também Sub-17 do Campeonato Paulista um caríssimo torneio que o Palmeiras não ganhou exatamente aquele ano o Palmeiras já ganhou todos Sub-15 Sub-20 acho que também ganhou até a ponte chegou na final aquele ano o Palmeiras acabou ganhando e aí a gente foi campeão e no ano que eu fui subir foi o ano que o Zago saiu acabei não trabalhando com ele é, mas é que mais ou menos foi uma época muito boa da base da ponte depois de muitos anos foi o ano que foi o ano que acho que o Yuri foi artilheiro se não me engano foi, exatamente o Yuri foi artilheiro do Sub-20 e o John o John Kleber acabou sendo também artilheiro nosso pelo Sub-17 foi um ano assim, brilhante para a base da ponte é, um momento muito bom mas eu costumo dizer aqui no canal que esse canal surge para dar visibilidade para o atleta pelo mundo e porque muitas vezes tudo bem que eu tenho outros canais também dá visibilidade em outros lugares mas essa passagem para o profissional é difícil, né? Cara é muito difícil é muito difícil eu converso com muitos amigos meus né que da época da ponte como a gente estava falando que cara a gente às vezes tinha alguns treinadores alguns coordenadores que falavam para a gente ó de 100 sobe em 1 ou 2 ali a gente cara não é possível tanto jogador bom que a gente vê jogando aqui com a gente do nosso lado não é possível que vai subir 2 de 100 a gente desacreditava na época e cara a gente começa a reparar começa a ver as fotos na época que a gente tinha do time cara assim realmente de muitos jogadores são poucos que eu não estou falando de alto nível eu estou falando de chegar no profissional que é uma situação que é assim é uma ponte muito difícil de acontecer tem muito jogador que desiste no meio do caminho tem muito jogador que acaba se destacando no começo e sobe para a cabeça não consegue dar continuidade tem muitos outros casos que acontecem que acaba não subindo o profissional e muitos talentos desperdiçados também é um absurdo de tanto talento que fica no meio do caminho isso que você é de uma geração que estão aproveitando porque eu falo com uns caras que estão 30 a mais não aproveitavam ninguém exatamente eu falei com um cara que foi 3 vezes capitão de Copa São Paulo pelo São Paulo um monte de coisa nunca teve nenhuma chance de ir para o banco no profissional exatamente eu ainda tive uma sorte de pegar uma época assim de começar a valorizar um pouco mais a base agora está bem mais mas assim eu comecei ali em 2016 17 que foi uma época que muitos jogadores da base já estavam jogando no profissional então assim acabou que tanto a ponte tantos outros clubes brasileiros começou a olhar mais a base começou a olhar mais dentro de casa o que tinha ali para poder aproveitar e graças a Deus eu peguei o começo desse período que teve do futebol brasileiro usando mais o futebol de base é, eu vejo imagino quem joga mais tempo na bola vê os caras dos últimos dois anos a diferença que já teve é absurda é, muda muito o futebol é muito dinâmico as coisas vão mudando daqui a um tempo já começa não sei se vai utilizar mais cara, futebol é como a gente diz é muito louco agora como é que foi esse tempo de profissional no Brasil porque não foi tanto tempo assim mas teve como é que foi esse período de buscar o seu espaço porque eu costumo dizer já puxando um pouco o gancho que embora faz tempo que eu não fale que na Europa ou pelo menos no mercado UEFA tem alguns países de letra A que são muito estratégicos dentre eles Armênia, Áustria Azerbaijão que são países com poucos times bastante vagas na Europa que muito provavelmente vai dar uma chance de ter bons números como é que foi esse período no Brasil antes disso assim cara o meu começo no Brasil como eu jogo numa posição de zagueiro pra zagueiro jovem jogar no profissional é muito difícil é muito difícil quem já jogou e quem joga sabe muito bem do que eu tô falando é uma posição muito difícil do treinador confiar pra jogar eu entendo que é normal você vê principalmente zagueiros jogando com 30 39, 40 anos você viu agora o Thiago Silva voltou pro Brasil vai jogar em alto nível com quase 40 anos então assim é uma posição que muitos jogadores considerados velhos no futebol ainda conseguem jogar então assim o meu começo até na ponte nessa transição que a gente vinha falando foi bem difícil porque realmente eu não tinha muita oportunidade eu entendia eu sabia que o meu momento ia chegar eu entendia eu esperava eu trabalhava bastante mas assim eu fiquei dois anos ali praticamente no profissional que foi 2019, 20 na ponte 18, 19 que eu só treinava dificilmente assim eu ia pro jogo não jogava era a quinta opção e foi bem difícil aí algumas conversas com o meu empresário tentar arrumar um empréstimo uma equipe de menor expressão ou assim que precisa realmente de um zagueiro nem que seja não sei na série C na série D ou que seja que eu quero jogar porque a gente sabe que o jogador precisa de números jogador que fica no banco dificilmente vai conseguir visibilidade e assim eu consegui cara consegui assim um empréstimo que foi pra mim foi a melhor decisão que eu tomei que foi um empréstimo pra Inter de Limeira um time que vinha que vinha bem que tava numa crescente legal e também jogava Paulistão que é o mesmo campeonato que a Ponte e a Ponte não ia me utilizar e a Inter queria que eu fosse lá pra jogar então eu consegui bom né perto de casa ainda né exatamente do lado do lado de Campinas aí o meu empresário conseguiu esse empréstimo e eu comecei o Campeonato Paulista muito bem de 2021 comecei o Campeonato muito bem só que teve uma parada não sei se você lembra teve uma parada no meio do Paulista que foi por conta da pandemia que a pandemia começou a aumentar mais ainda teve uma segunda onda no campeonato que aí teve uma parada aí eu já tinha feito seis jogos né bem até o treinador era o Thiago Carpini né que saiu do São Paulo agora comecei o Campeonato bem jogando todos os jogos e nessa parada eu acabei tendo uma lesão cara que foi muito difícil pra mim que eu tinha uma lesão no sesamoide do pé esquerdo uma lesão bem rara no futebol é isso que eu falava o que é isso é embaixo no mecânico ele fala isso eu falo ah tá bom exatamente assim foi bem raro uma lesão bem rara que eu tive assim foi um momento bem difícil pra mim aí eu acabei aquela de faz cirurgia não faz cirurgia eu tentei voltar alguns momentos mas não tive condições tive que parar fiquei oito meses parado por conta dessa lesão e dei uma atrasada assim né tirou um pouco da minha sequência né eu tinha um contrato até o final do Paulistão eu tive que estender meu contrato por conta dessa lesão e aí acabei ficando até pro Paulista do outro ano na Inter mas aí depois eu não consegui ter muita sequência também por conta da lesão que eu tinha passado da cirurgia que eu tinha feito o treinador novo que chegou depois pro outro Paulistão contratou mais jogadores acabei não tendo mais contado não depois foi o Bergantin Vinícius Bergantin que hoje eu acho que ele está na Ferroviária se eu não me engano sim aí eu acabei não tendo muita oportunidade com ele e depois do do Paulista foi quando eu iria ficar na Inter na Inter pra fazer a Série D só que o Carpini foi pra Ferroviária e me ligou pra mim pra lá aí eu fui pra Ferroviária joguei a Série D lá né por conta dessa lesão que eu tive eu não tinha não tinha muita tinha muita condições de ir pra um cenário maior de uma Série B e uma Série C eu acabei tendo que jogar uma Série D que pra mim foi maravilhoso eu pude jogar todos os jogos e a Ferroviária sempre com um monte de gente boa né porque tinha um investidor depois tem outro mas também não é nada fácil ter espaço lá é exatamente e é um clube assim cara muito bom de trabalhar muito bom de trabalhar uma estrutura assim muito top a cidade boa assim cara gostei gostei muito da minha passagem lá eu pude jogar todos os jogos na Série D né eu fui o único jogador que joguei todos os jogos lá nesse campeonato e assim um clube que eu consegui ter bastante sequência e depois disso eu consegui dar um passo maior né que foi poder jogar um Paulistão de novo lá no São Bento né e daí da Ferroviária eu fui pro São Bento joguei o Paulistão lá no começo a gente fez um campeonato maravilhoso aí no final infelizmente a gente acabou tendo rebaixado mas de novo pude jogar todos os jogos né consegui ter sequência pra um zagueiro de 22 23 anos era o Paulo Roberto não né era o Paulo Roberto é você pegou um monte de treinador bom né cara é bastante cara treinador Paulo Roberto cara figuraça que treinador maravilhoso e assim como eu ia falar pra um defesa pra um zagueiro né poder jogar dois Paulistões assim em todos os jogos é muito difícil você vê as estatísticas hoje é muito difícil de um zagueiro jovem poder jogar um campeonato estadual desse porte né que é o Paulistão que é muito competitivo e assim fiquei muito feliz né eu consegui ter uma sequência boa e depois do São Bento eu fui pro Sampaio Correia do Sampaio Correia o Sampaio Correia um ano antes tinha feito uma campanha maravilhosa foi aquela campanha que ficou em quinto ou sexto se eu não me engano quase subiu pra Série A que foi o o Poveda lá o atacante que foi o artilheiro né da Série B naquele ano e surgiu uma proposta pra mim eu fiquei muito muito entusiasmado né pela campanha que o Sampaio tinha feito né acreditando que poderia ter uma sequência boa comecei jogando o estadual mas acabou que não foi da maneira que a gente esperava né acabou que o treinador acabou que o treinador já que a coisa meio que desandou lá né tipo é e assim foi um pouco meio que também um erro de planejamento e assim que também com alguns erros né dos atletas o treinador durou acho que três ou quatro jogos já foi mandado embora que era o Evaristo Pisa naquela altura e eu comecei jogando com ele ele foi mandado embora acabou que trouxe o outro treinador que agora eu não me lembro o nome que é o que eu vi lá agora mudou a nível Ponte Preta trocou um monte assim foi um negócio maluco desse jeito é bizarro assim trocou acho que mais de setenta por cento do elenco do estadual pro campeonato pro campeonato brasileiro da série B e no começo da série B nos primeiros dez jogos assim também já saiu uns cinco seis jogadores já chegou mais uns dez aí foi saindo voltando treinador e acabei que eu tinha uma passagem muito curta acho que eu joguei só seis seis jogos ali não consegui mais ter sequência né e aí foi quando surgiu a possibilidade e oportunidade de vir para a Armênia cara que foi um caso bem interessante porque foi um jogador daqui conversou com um amigo um amigo meu que na época também estava no Sampaio que é o Neto Paraíba perguntou se conhecia algum zagueiro né com as características que o clube queria que é das características minha né de saída de bola de construção e tal e aí o Neto Paraíba na hora falou não tem esse jogador aqui mandou aqui pro Ararat e o Ararat na hora falou não quero o Léo quero que ele venha e tal na semana que vem e assim a gente né ficou um pouco seguro né caramba sai do Brasil vai para a Armênia um país que a gente não conhece nada né não falaram nada do Brasil né falaram nada é não não se fala nada da Armênia assim a gente eu praticamente nunca tinha ouvido falar no país aí aquela coisa a gente né demorou uns dois dias ali ainda para decidir né eu junto com a minha esposa a gente não sabia se realmente iria ou não mas a gente colocou a fé em Deus vamos confiar né vamos ver se dá certo se não der certo em dezembro sei lá a gente tenta voltar de novo mas cara cheguei aqui já foi já era o começo já tinha a conferência liga então assim o campeonato europeu já de cara eu já pô fiquei bastante animado né com a oportunidade de poder jogar um campeonato europeu desse porte né a gente já chegou já classificamos já na primeira fase já fomos para a segunda e muito felizmente caímos na segunda fase para o time o time da Grécia lá o Ares da Grécia um time muito forte o sorteio é cruel né dependendo às vezes você pode pegar um time pouco conhecido que não significa que vai ser fácil ou pode pegar um gigante do nada né exatamente é desse jeito e assim ter oportunidade de ter vivido sair do Brasil assim na série B que eu não vinha jogando e ter uma transição dá para jogar uma conferência liga assim para mim foi assim de brilho nos olhos sabe cara porque eu não imaginava ter essa transição tão rápida que eu tive é lógico pô muita gente pode falar mas Armênia ninguém conhece futebol ninguém sabe se o país é bom ou não mas se você começar a colocar na cabeça caramba não mas eu estou vivendo um campeonato europeu querendo ou não um campeonato europeu aqui a gente está um passo da Turquia a gente está um passo da Grécia então assim a gente viu como uma oportunidade de daqui dar um passo além quem sabe ou não sei ou ficar aqui também fazer um contrato melhor ou daqui dar um passo adiante para um clube grande da Europa então assim quando surgiu a oportunidade a gente ficou bastante motivado pela oportunidade de poder jogar um campeonato europeu e aí puxando o gancho do que eu falei há uns minutos atrás que eu acho muito estratégico por mais que pessoas não divulguem muito mas pode ter muito estrangeiro que na hora faz com que a Liga seja equilibrada tudo bem que esse ano não está muito equilibrada de fato tem três times que pararam muitas vezes você não precisa estar num time que nem é o teu que é um time claramente investimento diferente que tem uma cabeça de querer que está no topo sempre mas você pode estar num clube menor que como o jogo é equilibrado tem muito estrangeiro dá para aparecer exatamente aqui por exemplo tem bastante brasileiro agora aqui nesse ano na Liga o West Armênia montou um monte brasileiro e tem bastante brasileiro que já está aqui há três quatro anos Juninho por exemplo é o Juninho o próprio Alemão que é aqui do meu time o James que também está no Pionico no mesmo time do Juninho é assim a gente conversando com eles ele fala Léo a Liga mudou assim 100% o que era três anos atrás assim que não tinha muito estrangeiro que era mais os armênios agora mudou totalmente aqui esse ano essa temporada quando eu cheguei teve um jogador aqui vendido para os outros clubes eles falaram que era uma coisa que não acontecia eu tenho jogador do meu clube que foi vendido sei lá por 300 400 mil dólares para o time da Turquia então assim ele falou é uma situação que está acontecendo é uma mudança de chave que está acontecendo no futebol da Armênia que assim nunca teve então as coisas estão evoluindo o futebol daqui está evoluindo e assim isso é maravilhoso para quem está vivendo o futebol e para quem é do Brasil e tem oportunidade de vir para cá um dia como foi comigo é o que eu falo tem fatores que são muito bons um é que você viaja pouco viaja sim mas a maior parte dos jogos é em Erevan tem muito time aí exatamente é capital também tem lugar que às vezes é tão isolado que você não tem nada aí não aí tem tudo pode ser diferente mas tem tudo exatamente não aqui é tudo brasileiro muito estrangeiro é tem tudo cara aqui igual você falou eu estava no Sampaio Correia que é um que é um clube que eu acho que no Brasil é um dos clubes que mais viaja pela questão de logística foi tão engraçado que a gente ia jogar em Maceió que é né no Nordeste também a gente tinha que ir para São Paulo para voltar para Maceió para voltar era a mesma coisa sim a logística absurda as passagens que a CBF compra né é exatamente exatamente e aqui só pelo motivo da gente não viajar não ter muitos deslocamentos os jogos tem mais na cidade ou no máximo aqui duas horas de ônibus cara é outra coisa para quem não gosta de viajar é maravilhoso então você pode estar mais perto da família esse negócio de concentração não existe tem um monte de coisa que peça para caramba e te permite viver dentro e fora de campo melhor a chance de dar certo aí eu acho que é grande uma coisa que eu falo muito desses países letra é que pode não ser o ano bom do clube mas se você tiver paciência normalmente você consegue se destacar exatamente o gol agora está bem quase caiu mas quem permanecer conseguiu permanecer consegue surfar essa onda porque o teu time está sempre aí com os primeiros o teu e o Pionic mas os outros oscilam muito e dá para aparecer e tem caso do jogador voltando por exemplo o Neste Armênia agora teve cara que jogou já entrevistei por clube que sumiu ou por outros clubes os caras voltam porque sabem aí você consegue fazer número os caras contratam o que querem que você jogue o que faz sentido mas no Brasil tem coisas que não se explicam e então acho que em uma temporada tua vida transformou bastante muito muito e como você citou o caso do Noa é até interessante falar o Noa agora vai virar um gigante cara em dois, três anos pode ter certeza que o Noa vai virar um gigante no futebol europeu porque quem está investindo quem está agenciando aqui agora é o Figo você viu é o Figo que agora que está coordenando aqui o Noa tanto que o Noa contratou jogadores assim, absurdo tem jogador aí que jogou no Ajax três, quatro anos chegou agora esse ano o jogador que estava no Valência jogou três, quatro anos no Valência veio direto para a Armênia então assim é uma mudança radical que está acontecendo no Noa e isso é muito bom para o Campeonato Armênio porque assim querendo ou não vai obrigar entre aspas vai obrigar para o Araraty Revan para o Pionic para os outros times daqui que costumam brigar sempre por Arto o próprio Alasker vai obrigar esses times a aumentar também o investimento vai aumentar vai aumentar as estruturas do clube e isso assim é bom para o Campeonato inteiro e você pode ter certeza que nos próximos dois, três anos aí a tendência é só aumentar o nível de qualidade do futebol da Armênia é porque eu falo dessas coisas que são muito boas para o atleta mas para quem investe também é bom porque estatisticamente você tem mais chance de pegar uma vaga europeia que além de ter essa grana mas é uma puta vitrine para vender jogador então tem muita gente que chega nesse país tem menos clubes investe é muito mais fácil investir no clube na Armênia do que na quarta divisão da Itália da terceira na quarta da Espanha sem dúvidas agora quer dizer que eu não sabia dessa história do Nuo porque realmente no passado recente eles não tiveram tão bem quase caíram investiram bem só que mesmo com esse investimento todo o time está para disputar um pouco é exatamente é que assim como a gente sabe o futebol acontece coisas que não dá para acreditar porque assim o investimento que eles fizeram ano passado acabou que ainda as coisas não estavam andando como eles queriam eles vieram aqui na nossa casa a gente ganhou deles mesmo com todo o investimento que eles fizeram mesmo com tantos jogadores assim para o campeonato Armênio caro e assim aí trocou o treinador que depois chegou um treinador espanhol que agora parece que é eu não conhecia antes mas todo mundo fala que ele é muito bom treinador e agora que eles começaram a ganhar está em cima está brigando ganhando os confrontos ganhou até o confronto da gente ganhou o confronto do Pionic está brigando em cima da tabela então assim esse investimento o ano passado porque aqui são duas partes o campeonato é o ano passado e esse ano tem uma parada em dezembro e o ano passado eles não tiveram tão bem esse ano eles fizeram uma arrancada absurda e estão brigando para o título também é que são quase dois campeonatos separados porque é tanto frio é tanto frio que não tem o que fazer para tudo mesmo é muito frio exatamente não tem nem condições cara de treinar de jogar por tanto frio que é tanta neve que é aí tem a parada em dezembro em janeiro todos os clubes voltam mas eles também tem que sair da Armênia porque não tem condição de treinar aí todos os clubes vão fazer pré-temporada fora do país bastante clubes foi para Dubai eu acho que o Noah se não me engano foi para o Qatar a gente foi para o Chipre para fazer a pré-temporada mas é bastante frio cara eu que não estava muito acostumado sofrer um pouco é bonito é bonito ver as fotos tudo nas fotos viver é viver é doido é porque é curioso que isso é um dos poucos países que ainda o pessoal tenta se virar sem tanta estrutura física sei lá vai para a Escandinávia até aquelas bolhas tudo fechado aí não você vê os campos com dois metros de neve do lado assim o cara vai vai aí exatamente aqui teve ano aqui que os meninos contam que estava jogando começou a neve e não parava não ia não queria nem saber e o povo se vira não estão nem aí é o menor raçudo né cara é são dois é curioso o time está na capital o Ararat as montanhas Ararat não estão aí não é tão longe né cara mas é que é um símbolo do país e que já que o Noah tem esse histórico esse investimento que eu não sabia de onde surge o teu time o que você sabe é porque eu não sei muito mas é um time que surgiu para ser campeão cara também assim eu não tenho muita informação porque aqui é um caso bem peculiar que a gente nem conhece quem que é o dono do clube assim sabe muitos falam que ele vive na desculpa na Rússia e ele é um investidor nos países envolvidos exatamente ele é um investidor que tem tem aqui um braço direito dele que é o que toma conta aqui né tanto da parte financeira tanto né algumas partes né de lançamento de coordenar os times tudo e é um clube assim jovem que eu acho que tem nem sete anos seis anos de clube é um clube novo que o investidor foi lá vou criar o clube toma grana e começou a trazer os jogadores estrangeiros né eles tá tipo praticamente os melhores armênios também do país são do nosso time né os armênios que saíram pra fora tanto pra Bulgária tanto pra Rússia eles contrataram esse ano e o ano passado de novo né os jogadores bem qualificados daqui do país também e cara eu não tenho muita informação do clube assim tanto da diretoria tanto do dono porque cara a gente nem nem fica sabendo o cara que faz investimento lá a gente vai vivendo o dia a dia do clube aqui e a gente não tem muita informação de como surgiu o clube porque do nome a gente não tem essa informação é porque aí realmente surge muito clube some muito clube esse não vai sumir pelo visto mas tem já vi a história de que era o dono da Coca-Cola da região outro não soube o que lá outro chegou e na região em volta sempre tem muito na Geórgia outros países é muito custo investindo tem grana pra caramba imagino que seja o caso então aí mas então não tem muita torcida né não não tem muito não tem muito assim os clubes em si não tem muita torcida daquela torcida né que é bastante apaixonada como a gente é acostumado no Brasil assim a gente acompanha algumas falas em redes sociais e a gente vê que tem um pessoal que torce mas não é aquela torcida de estádio de né de vibrar de cantar não é muito assim porque não é um clube assim como é o Brasil um clube apaixonado por futebol né a primeira paixão do clube é o futebol sabe tem outras prioridades tem outros esportes aqui que eles praticam que eu acredito eu que seja mais frequentado do que o futebol sabe mas assim eu acredito que sim eu nunca perguntei pra galera acho eu acho que tanta parte da luta que a gente né às vezes a gente vai treinar na academia a gente vê que bastante gente treina a questão de lutas assim eu acredito que seja um esporte que seja mais frequentado assim mais apaixonado deles mas assim é o futebol eu acredito que o clube que acho que tem mais torcida que também que é o clube mais antigo eu acho que é o Pionic que é um clube né que é bastante antigo né de mais tradição no país eu acredito que é o que tem mais torcida mas o nosso assim a gente vê que tem bastante torcedores assim redes sociais e alguma galera que vai também durante o estádio mas como é um clube novo cara a gente não tem como falar que tem bastante torcedor porque começou agora né agora que vai começando a paixão a criança assim a gente vê bastante criança apaixonada que torce que vai no estádio mas assim a torcida mesmo não tem muito porque é um clube novo ainda é que tem tem um outro que é da capital também que é mais tradicional ainda mas acho que é a torcida de Araratyerevan é o Araratyerevan tipo mas mesmo assim ele também não lota jogo então é isso não lota não lota porque o Araratyerevan ainda não teve acho que um investimento alto como está tendo o nosso o Pionic o Noa em si então é um clube que assim não faz boas campanhas assim sabe aí acaba que a torcida não vai frequentar mais o estádio mas eles jogam no principal estádio aqui do país que é onde joga a seleção onde nós vamos jogar final domingo então assim é o melhor estádio mas não tem muita torcida agora eu já falei com gente que foi campeão de Copa pelo Araratyerevan já falei bastante com gente aí e tem aqui nesses casos o Juninho que ficou e que está super bem há muito tempo tem casos de gente que sai que eu falei depois de um tempo acabar saindo porque realmente surge a oportunidade no momento certo né acho que qual vai ter o momento aí que foi esse negócio que eu meio sem saber realmente o que era mas parece que tudo muito bem sim cara assim eu estou eu estou muito feliz assim pelo momento que eu estou vivendo assim particularmente falando profissional né porque assim eu nunca tive uma sequência tão grande de jogos já fiz mais de 20 jogos acho que são 24 jogos se eu não me engano que eu já estou que eu já fiz na temporada e assim está sendo muito importante para mim por conta dos números que a gente vem falando que é os números que é muito importante principalmente para mim que é defesa que é zagueiro pessoal não vê muito questão de gols de assistência mais assim número de jogos de campanha de título então assim para mim está sendo um momento muito bom uma experiência muito boa de estar em outro país de você ter que se virar com outro idioma de você você ter que saber comunicar no campo ali no momento de orientar e tal esses momentos para mim está sendo uma experiência fantástica tanto assim dentro de campo tanto fora de campo também eu minha esposa está sendo uma experiência muito legal de viver aqui aqui na Armenda a gente a gente conversa às vezes que a gente vai levar uma experiência muito boa para poder contar a história um dia para os nossos filhos de estar vivendo essa experiência eu tinha muito vontade de viver uma experiência fora do país eu vivia falando com o meu empresário eu conversava com ela um dia eu quero viver uma experiência pode ser que não dê certo pode ser que vai volta pouco tempo mas assim eu tenho vontade de viver porque se um dia eu receber uma proposta e não for eu tenho medo de me arrepender eu falei não eu quero viver mas esse tempo 4 não surge mais é que surgiu até cedo exatamente surgiu cedo graças a Deus foi uma oportunidade que veio cedo e eu sube aproveitar fazendo bons jogos me adaptando o mais rápido possível porque muita gente chega num país novo principalmente aqui na Armênia que é totalmente diferente do Brasil e não consegue se adaptar com o estilo de jogo não consegue se adaptar com o idioma com a cultura do país com o jeito que é o país não consegue se adaptar e acaba indo embora são poucos que chegam e conseguem se adaptar e viver e conseguir jogar o jogo que é um pouco mais intenso do Brasil bastante transição você tem que estar muito bem fisicamente para aguentar os jogos e assim eu consegui me adaptar super bem e eu estou super feliz pelo momento que eu estou vivendo é, que nem eu falei se você pegar o histórico não só na tua posição de outros caras que ficaram dois, três anos só não saiu porque de repente não foi oportunidade que eles acharam que até vale a pena mas é um país muito estratégico mesmo e então quer dizer que você leva uma vida tranquila fora dos gramados já nem tem tanta essa pressão de estádio tudo você é um cidadão comum é, cara aqui é bem tranquilo a gente sai dos jogos o pessoal todo mundo cumprimenta você pode perder você pode ganhar o jogo assim imagina no Sampaio por exemplo a coisa deve ser pesada lá foi pesado perdeu para o Maranhão perdeu para o Marque perdeu para o sei lá é lá é pesado lá é pesado e assim todo time do Brasil tem ali os seus apaixonados é lógico tem um time de máximo a ponte por exemplo uma torcida apaixonada se você não dá resultado ele invade campo tem vários relatos que eu já tive muitas experiências de invadir um monte de situações que é difícil falar a palavra adaptar com essa situação porque dificilmente um atleta tem que se adaptar com a situação mas assim infelizmente eu me acostumei com a situação assim e às vezes eu até brinco com a Tati a minha esposa porque às vezes eu até sinto falta um pouco dessa energia porque o jogador gosta dessa pressão de estar de estar pressionado para ganhar um jogo que é um clássico essa pressão eu sinto um pouco de falta mas assim a gente saímos do Sampaio que é uma pressão forte até então e viemos para cá num país que é bem tranquilo acaba o jogo todo mundo te cumprimenta dependendo do resultado todo mundo gosta só de você ser o jogador todo mundo gosta você vai andar na rua ninguém te conhece é bem tranquilo a gente acaba que o que será que vale a pena a emoção de viver o jogo lá ou de viver uma vida tranquila nossa aqui de poder caminhar em paz de ir num shopping tranquilo qual que é o preço que a gente quer pagar o que será que a gente vale a pena a gente tem que colocar na balança para ver o que a gente quer mas está sendo uma experiência bem legal eu posso dizer que eu já vivi o extremo da ponte lá do Sampaio Correia eu tive naquele ano lá o ano do rebaixamento que eles invadiram o estádio lá invadiram o campo para bater todo mundo na ponte lá que foi anos bem difícil é mas acho que essas semanas vão ser muito boas eu costumo dizer que o canal é pé quente é que bom que bom nem sempre dá mas tem histórias inacreditáveis e de Armênia principalmente é um negócio assim você pega o histórico dos caras que eu falei falei com o cara Durar foi campeão da copa falei com o Juninho Juninho joga vai o campeonato europeu falei com outros que legal e é legal de acompanhar porque por mais que as pessoas não conheçam tem transmissão tem material de vídeo fácil ou seja a perspectiva é o que você falou conseguindo se adaptar no começo tendo cabeça também a tendência é que seja muito bom o caminho pela Europa ou para a Ásia enfim a partir daí é assim igual eu te falei é muito difícil a adaptação mas se você conseguir né aconselhar todas as coisas assim e entender que você não está no seu país você tem que se adaptar no país dele você não pode querer viver como você vivia no Brasil que é totalmente diferente você tem que se adaptar tem que respeitar as culturas tem que tem tradutor aí não né cara assim tem tem um ex-jogador da Armênia que jogou quatro anos em Portugal então que assim que ele fala português assim perfeitamente que ele me ajudou bastante no começo mas também tem os brasileiros aqui que falam inglês que me ajudaram porque no começo até então não sabia nada né que ia aprendendo na marra o treinador cara graças a Deus o treinador aqui fala inglês o treinador e o auxiliar fala inglês é um treinador que já foi da seleção é um treinador bastante experiente aqui no país que fala inglês mas assim o próprio Juninho me fala que o treinador dele não fala inglês nada é só o Russo e o Armênio então assim ele sofre lá com os dois alfabetos você fala nem sei qual que está escrito aqui você não sabe nada e ele tem um acho que um tradutor que é o preparador físico que traduz para o espanhol então ou seja ele tem que aprender o espanhol para tentar entender o que o auxiliar fala essas adaptações que a gente diz que todo mundo fala mas não é tranquilo você vai pegando um jeito mas assim é bem difícil eu não reconheço a letra cara quando eu quero pedir eu reconheço pelo símbolo do time exatamente não a letra é absurda é quase impossível aprender eu conheço um jogador aqui só que é brasileiro que conseguiu aprender o Armênio que é o Marcos Pizelli não sei se você conhece ele ele é brasileiro naturalizado Armênio jogou aqui mais de 10 anos já sim jogou na seleção um alto nível fez gol contra Portugal de falta um golaço eu vou lá falar com ele super do bem super gente boa vale a pena conversar com ele tem altas histórias ele jogou aqui na seleção em alto nível bastante tempo e assim ele aprendeu o Armênio cara é incrível eu falei cara meus parabéns por você ter aprendido o Armênio porque é quase possível de entender é e tipo o Russo ainda você usa em muitos outros países o Armênio você não vai usar então é pelo menos do Russo você consegue ver esse lado eu acho que a gente até quase a China você vai falar agora o Armênio é impossível assim no começo eu não consegui diferenciar um do outro pra mim é a mesma coisa agora que eu ainda tipo eu consigo ouvir eu consigo perceber a diferença de um pro outro só que eu não consigo entender nada mas eu sei qual que é a diferença de um do outro mas é bem difícil cara de conciliar é mano pelos números tá funcionando tanto em Copa quanto na Liga os dois acabando agora eu acho que independentemente do que pode acontecer pro perspectiva da temporada seguinte já é boa já tem já tem essa vaga na compra garantida já também certo já tem já tem cara assim a gente dentro do planejado a gente cumpriu os objetivos do clube sabe o objetivo era no mínimo permanecer onde o clube tinha ficado ano passado que foi em terceiro que foi pra conferência liga então assim a gente tem uma oportunidade muito boa que é ser campeão de uma copa um título que ainda o clube não conquistou eu sabia eu acho que não conquistou ele foi campeão dois anos seguidos do campeonato armênio mas assim da copa armênia eles ainda não conseguiram então assim tem a oportunidade de ganhar um título inédito pelo clube e também ainda tem a oportunidade de a gente tentar conseguir o título do campeonato armênio é muito difícil é muito difícil mas assim falta três rodadas a gente tem um confronto direto quanto noa e depois uma combinação de resultados ali tem que ganhar os três e torcer para uma combinação de resultados para também tentar ser campeão mas sim mas de qualquer maneira independente se for campeão ou não dos dois campeonatos o que eu consigo que eu penso assim da minha participação e do meu campeonato individualmente falando é super positivo tanto de jogos que eu venho fazendo pelo desempenho ser bom também não só pelos números mas assim pelo desempenho de eu conseguir estar mostrando meu estilo de jogo de conseguir impor meu estilo de jogo de estar aprendendo um novo jeito de jogar um pouco mais intenso mais de transição toda hora contra-ataque de me sentir bem fisicamente então assim a temporada acabando eu vou ficar super satisfeito pelo meu desempenho assim se Deus quiser também quem sabe né coroar com o título aí é eu falo o canal é meio pé quente tudo bem quando esse vídeo sair já vai ter tido resultado espero já poder até puxar o saco depois mas o ano é bom e que nem você falou o fato de jogar numa liga diferente te abre mercado para um monte de outro lugar também que tem muitos jogos de transição e que brasileiros sofrem mesmo que é muito físico exatamente e a intenção é essa né a gente lógico se acaso não surgiu uma oportunidade para fora de poder fazer um contrato melhor na Armênia legal também vamos seguir tudo bem mas assim a intenção é que eu ainda sou novo eu tenho um pensamento que surgiu uma proposta de um clube maior vamos embora vamos desafiar o desafio é legal porque não a gente leva um cara um pouco mais experiente mas está com a cabeça que vai vender para ganhar dinheiro e conseguir trazer cara novo e abrir mais mercado para caramba exatamente seja para o Cazaquistão para o Azerbaijão que está perto para alguns outros mercados você vê que vamos pagar uma grana legal e a perspectiva é mudando com certeza é abrir o mercado a ideia foi essa vamos vir para cá vamos abrir o mercado aqui a gente já vai ter eu já vou ter um mercado aqui daqui sei lá posso ir lá para a Rússia para a Grécia para o Azerbaijão como você mesmo disse eu vou abrir no mercado e assim é o futebol né e quem sabe sei lá também posso voltar para o Brasil também né a gente não sabe o que pode acontecer pode surgir uma proposta lá para lá também então assim a gente está aberto aos mercados e foi muito bom viver essa experiência isso eu sou vou ser eternamente grato assim a Deus pela oportunidade de ter vivido essa experiência é acho que uma coisa que é legal que internet estatística e vídeo está abrindo mercado de alguns clubes estão vendo que tem talentos em alguns mercados que o pessoal não conhece tanto e faz grana em função disso e no Brasil também estão trazendo caras de mercado que não tinham hábito o Paysanul trouxe cara da Finlândia tem uns caras trazendo de outros lugares então o pessoal está não ligado vendo que tem até uma experiência de subcompressão time de série B e é difícil um cara de série B sair que nem se saiu mas saindo mostrando que funciona aí também é o que você falou você está abrindo um leque de opções aí pelo mundo exatamente a ideia é essa a ideia é abrir o mercado e cara onde aparecer aí a gente vai estar aberto a ouvir as propostas e ver para onde vai ser o próximo destino então se você voltar para o Brasil você pode ir no meu outro canal que é o podcast do Jorge que eu já falei com certeza com um monte de cara que você conheceu embora essa outra linha tem muito mais cara porque da ponte pelo mundo foi um monte então a Intermeia também mas independente meio do canal convite aberto para o segundo papo com certeza estamos aí muito bom a conversa fechou então boa sorte para ti foco aí nesses jogos finais tomara que seja um título legal para a gente até depois compartilhar algo mais depois mas obrigado pela sua oportunidade fazer a tempo quando falava coisa macaca e estar bem pelo mundo que nem sempre ter essa chance não é fácil sair do Brasil exatamente exatamente obrigado obrigado a você pela oportunidade de poder conversar no seu canal tenho certeza que depois que sair o vídeo coisas vão aparecer também que eu sei do sucesso que é o seu canal obrigado pela oportunidade por ter essa conversa e como você bem disse é bem difícil voltando àquela conversa que a gente vinha falando você sair do futebol de base de um clube que é a ponte e estar vivendo e ter chego num futebol europeu não é de expressão mas assim está ainda a atividade de futebol europeu eu sou totalmente grato a Deus pela oportunidade de estar vivendo essa experiência maravilhosa e obrigado pela desejar boa sorte eu tenho certeza que depois da nossa conversa eu vou ter mais sorte nas finais quem sabe fazer uma postagem boa eu boto o canal em teste até os outros tem casos inacreditáveis mas assim o que eu falava de cara fora do Brasil que às vezes pega clube que tem troca de técnico de dono tem estabilidade pelo mundo que acontece pegou um projeto que está dando certo ajuda bastante exatamente no começo foi difícil porque a gente chegou aqui e ficou sabendo as notícias que às vezes o clube aqui pode acabar caramba como assim tem muito clube some do nada da noite para o dia não várias histórias que perdeu um clássico o juiz roubou alguma coisa o dono chegou e falou assim não quero mais vamos fechar a porta todo mundo do clube pode ir embora caramba como assim graças a Deus é que o clube é bem organizado não tem problema nenhum tanto salarial tanto de estrutura não é lógico uma estrutura gigantesca mas é o básico ali para o atleta a gente consegue para performar então assim eu acredito eu que nosso clube aqui não vai não vai ter esse problema os clubes que estão brigando em cima de tabela ali há bastante tempo acho que dificilmente acontece essa situação dificilmente acontece mas realmente se você pega do canal o histórico do canal tem três anos e meio quase teve cara que entrevistei que nem começou o campeonato o clube sumiu entre os primeiros teve um jogo super polêmico o cara rasgou tudo largou o campeonato sumiu e tem o leste europeu tem bastante casos assim mas não é o caso desse clube não acredito que não acredito que o nosso não tem esse problema mesmo assim a gente não tendo muito acesso ao dono à diretoria acredito que pelo treinador que é um treinador que tem muita história aqui na Armênia ele disse que eu acho que Araratio Armênia dificilmente vai ser um clube que aconteça essa situação porque é um clube novo que pretende chegar em altos patamares sabe então por essa ambição de chegar em coisas grandes dificilmente pode acontecer uma situação como essa é né que eu acho que os outros também tinham mas como a coisa desanda um pouco nesse caso não está desandando pelo contrário está indo muito bem então é sim com certeza a tendência dá certo sim é que abra mais porta para brasileiro tem muitos zagueiros aí tem o alemão também que está super bem mas pô é que abra mais porta para os outros porque tem histórico de não só no seu time de zagueiro muito bem lateral muito bem já saiu do país e uns meias atacando já teve mais não tem tanto hoje em dia você pega o caminho por esses caras são caminhos diferentes mas todos muito sucesso cara então é o arroz com feijão bem feito aí acho tudo bem que não é a terra de arroz com feijão mas enfim da expressão leva bons caminhos com certeza aqui tem bastante zagueiro brasileiro no meu time aqui tem eu e o Cássio que são dois brasileiros também a gente joga junto aqui e tem um zagueiro brasileiro acho que no Noa se não me engano também que chegou esse ano para você ter ideia estava na Arábia Saudita um clube grande jogando três temporadas veio para o Noa também um zagueiro brasileiro acho que é Pabllo se não me engano o nome dele então assim é realmente como você falou os de defesa costuma dar muito certo e ter bons caminhos aqui na Armênia então que continue com esse histórico de brasileiro mas realmente eu espero ver mais esse atacante porque também é difícil como o jogo é muita transição não é a cara do futebol brasileiro mas quem conseguiu se adaptar tem um histórico muito muito bom se pegar realmente de uns cinco anos atrás assim cara tem é que é muito muitos brasileiros principalmente o alemão que me fala mais como era antigamente o futebol da Armênia mudou bastante a intensidade o jeito de jogar então assim acredito que o brasileiro que vem para cá vai ter que mudar um pouco a mentalidade a mesma velocidade que eu tenho que atacar eu tenho que defender eu tenho que atacar de novo eu tenho que defender então assim vai ser difícil para se adaptar nesse quesito de mentalidade sabe de ter que realmente eu preciso mudar e mudar então essa é a grande diferença que eu falo que tem que ter a mentalidade a cabeça do brasileiro porque assim eu como zagueiro eu precisei me adaptar em questão de posicionamento um pouco de transição também claro mas assim o atacante o lateral o meio em si corre muito mais corre muito mais aqui do que no futebol brasileiro em si essa questão dessa transição que a gente vem falando então ele vai ter que mudar a cabeça dele e se adaptar nesse futebol esse estilo de jogo é, mas que esse cara de frente quando se adapta ele consegue fazer muito gol muito número que o jogo é tanta transição sem dúvida sem dúvida sem dúvida gera muitas oportunidades muitas mesmo o nosso atacante mesmo chegou depois de 10 jogos já tem quase 20 gols que é um francês não é um cara de muita transição mas assim é um centroavante que tem bastante mobilidade e a bola sobra meu irmão faz o gol então assim é um campeonato que gera muitas oportunidades dos atacantes e automaticamente gera bastante números bons sim assim como os teus são bons como você falou tomara que seja coroado seja na liga ou na copa e como eu falei convite aberto para a gente falar mais agradeço o pessoal que fez a ponte para falar contigo e vamos voltar para a nossa ponte obrigado Deus abençoe que o canal continue firme e forte conversando com bastante rapaziada que está para fora que isso é muito bom para quem para quem está aqui se sente bem e acredito que você está fazendo um bom trabalho Deus abençoe obrigado você também tchau tchau valeu tchau tchau tchau